Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá que ele já tá lá dentro esperando. A Teca já tá aí? Olha lá, carinha lá. Vai, vai. Olha, menina, você dormiu aí? Tecinha já tá no leito, logo cedo. É isso aí, tambara. Vamos lá, segue com nós essa preservada aí. Quatro horas da manhã. Pra trabalhar, vai ter servido mais pega cedo, né? Opa, não tenho preguiças. Bora lá, vamos com nós aí. Bora lá. O cachorro moriu. Pode aparecer? Aí, olha lá, o rapaz da isca. Você já tá nos vídeos meus, hein? Já vi, já disse. Já viu? Tá viajando até pro Japão e tal. Já peguei minha parte, pegando ou não pegando. Pegou a isca aí? Isso aí é bom que não pega a isca. Nós come isso, nós tem mistura, né? É isso aí, beleza. Trabalhar no fronteiro, você vai ficar onde pegar pra nós. Uhul! Beleza? Tá aí a dica, ó. Vai pescar a isca viva, comprar, leva com nota. Cade ou limpa. Vamos lá! Chegou! E a dica. E a boca não é boa não, hein? Não vai ter tanto. Olha que lugar pra descoberto. Tão escoberto. Tá? Ah, que a gente vai. E a abelina, não está aí? É lá. E aí, que bonito! Não, mas a água vem até aqui em cima. Olha isso aqui, olha aí, tá? Olha isso aqui. Aê, maravilha! Olha isso aqui. Olha lá, está baixo pra caramba. Olha lá, estou com o naré batendo. Está pulando, estou com o naré doidado ali. Chegamos já. Nós vamos campar aqui, achar um lugar. O urso não chegou ainda, falou que ia estar cedo aqui, mas ainda não chegou não. Ursão. Vamos lá. A gente sabe onde o urso está. É isso aí. Vamos amarrar a praia. A árvore está no jeito ali, escolhemos um lugar, amarrar a corda, em lona, vamos tirar as traias, o naré está batendo. Vamos arrumar as traias, não é senão? Arrumar as traias, sem pressa, que a pescadinha mesmo vai ser mais à tarde. Mas vamos aí, vamos começar a ajeitar as traias aí. Aê, vamos com nós. Segue com nós mais essa história aí, viu? Vamos lá. O naré está aí, nós desembarcamos no lugar errado. Aê! Olha lá o Belinão, apanharam o nome, viu? O nome dela é Judite. É uma carriola. É, carriola, Judite. Olha lá o Anderson. É porque a água está bem mais baixa do que da outra vez, né, Anderson? Aê, companheirão. Olha lá o cara, você está bom, companheira? Demorou, hein, cara? Não, então, não vem devagarzinho, paramos no lugar. Você está bom, filho? Meu Deus do Deus. Está bom, querido? Aê, vocês estão animados, hein? Eu não estou vendo o bocô na água, olha lá. Tem bocô na água lá, rapaz. Tem bocô na água lá, rapaz. É a mistura. Vamos ver. A boa, porque nós não trouxe mesmo, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou aqui fazendo rango, olha a barracona. Estou fazendo rango, tomando uma vitra. Que tarde, que tarde, né? É bom peço, tarde. Tchau, tchau. Aê, aê. Você não aguentou? Vai dar uma volta com o Tiquinha Charbozinha, hein, negão? E aí, Ferrari ou não é? Hã? É bom. Sentiu? Você não aguentou a potência lá na terra? Sentiu a potência da Ferrari? Ah, toque, hein? Onde você jogou a cebra? Aqui na frente. Hã? Lá atrás, naquela ave grandona ali. Hã? Tem que amarrar no pauzinho maior do lado e ficar com duas varas arremessadas aqui, ó. Então, eu tava pensando ali, ó. O urso pegou. Aê, ursão. Pegou? Acabou. Acho. E aí, tá dando aí? Tá mesmo? Ai, que beleza. E aí, que foi? Você que pegou, foi? Porquinho? Ah, mas aí que era um vitelo, porquinho, cara. Você falou que era um vitelo? Olha o tamanho do porquinho, olha o tamanho. Ah, você fez assim, eu falei. É um piauzão, um pacuzão, né? Sim. Ah, caramba, viu? Olha, Tequinho. Mas é a vitela que é lá, moço. Ah, cagar no mato. Você que era um... Você que era um vitelo, um piauzú, um... Um pacuzão, rapaz. Limpa o bicho aí. Tá, moço. Limpa o bicho aí. Queimar o arroz aqui, peraí. Porque me deu vontade de te ver, de deitar no seu corpo, e não é você. Paixão. Ei, paixão da minha rir. Olha lá, olha. Arranhei ele, olha. Que bateu em mim esta recordação. Peixinho. Peixinho fritona. Vou pescar só de tarde, hein? Olha lá. Cambada pescando. Olha lá. Olha lá a cambada. Já pegaram o Piaçu, pegaram o Pacu, pegaram o Cedeu. Ô, São Vardivino! Olha lá, São Vardivino lá de Severino, olha lá. Olha lá, o Vardivino lá no canal do Capial, oi, Vardivino. Conheci o São Vardivino, velho. Tantos anos que eu não vi esse homem aí, ó. Só não dá pra fazer a pinga no Engenho lá, gente lá. E eu, eu, fui esse ele lá. Ó. Tem pra ninguém a bacona aqui, hein? Ó, estamos errados. Uhul! Dois dias, nós vamos pescar dois dias e duas noites aqui. Olha lá, barracona, ó. Mostra pra vocês. Olha lá, olha o riozão aqui, ó. Olha que braço de rio bonito, ó. Show de bola, tá pulando Piaçu ali na Seva. Nós jogamos, o urso jogou dois bardão de mil, de mil cruzido lá dentro de Estevá. Aí eu vou pescar de noite, de tardezinha, de novo. Virar o peixinho, tá queimando, meu Deus. Aí, ô, ô. Ó. Olha aqui. Tem pra ninguém, hein? Aê! 3! Que na forma você não tá! Aê! Romandão, velho! Aê! Beijo, meu amor! Meu amor tá longe daqui, hein? 780 km longe do Capião! Aê! Saudade! Vem em mim! Final de setembro! Vem em mim! Beijo, meu amor! Tô muito querida do meu patrão! Aê! Rango pronto! Olha que beleza! Ó! Peixinho frito! Arrozinho com tomate e linguiça! Hoje uma saladinha de tomate! Tá bom demais pra quem tá no meio do mato, não tá? Quem tá no meio do mato sem dinheiro, tá bom demais! Tô aí com dinheiro, rapaz! Olha que beleza, ó! Ah! Para a verdade! Maravilha de Deus, meu pai! Se dormir não consigo, irei reclamar ao corteiro do Té! Ó! Trem! Que não! A armação do Té! Ó! Caixinha ali, ó! Tá geladinho! Ó! Cambada! Tá pronto o rango! Os braços de ouro! Olha lá, Teca! Olha o Tuiuiu lá! Olha lá! Rega, Teca! Rega, Teca! Rega, Teca! Psc, 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 psc! Ai! 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 Pega, Teca! Pega, Pega! Pega e Toiuiu! Que não tem onça tem Toiuiu! Rega, Teca! Rega, Teca! Rega, Teuuu! Psc, psc, psc! Pega o frango, Teca! Pega o frango, Psc! Pega o frango, Psc! Pega, Pega, Pega! Pega, Pega, Pega! Pega, 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 Pega! Rega, Teca Pega o frango, Teca! Yiuuuh! Psc, 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 psc! Ai! Tá com medo, velho! ele tá com meia duro oi, eu to ficando bom nesse trem, capiao aiêêêêêêêêêêêê, arrepiada aí sim hein CAPIAO pega meia duro vai lá vai lá Ah, porquinho Pegou uns 10 já Aí ó Conheirada lá no barranco Agora eu vou começar a pescar Pegou? Antes eu tirando o peixe lá Cheguei aqui, já peguei um piauzinho Um piau 3 pin, tá bom? E começar a pescar agora Tô com a charmosinha aqui, apoitei Não sei O peixe coé carregou minha vara Eu gravando aqui Olha aí a mordida, piau sul Boluco Pegou? O peixe coé carregou minha vara aqui Caiu lá no chão Começa a pescar, vai Piau sul Olha que beleza Já peguei uns 4 piau Tá ruim de gravar aqui Vai pra água, vai Vai chamar seu pai, vai Olha o piauzinho Olha o bichinho Vai aí que bonitinho Piau 3 pin, pega, hein Pega, dá com o rodo Olha aí Então, ó Show de bola Vamos pra lá Vamos pegar mais Bichinho brigador Pensa num bichinho brigador Olha o piau sul esse, velho Piau sulzinho Fiatinho de piau sul Tá bonito Obrigado mesmo Olha aí, ó Vem que beleza Fiatinho de piau sul Soltar o bichinho Tamanho do piau sulzinho Vem que beleza Não dá medida Vai pra água Ó Ó Ó Ó Briga mesmo Briga mesmo Briga mesmo Olha lá que bonito Fiatinho de piau sul Olha aí Ele vai pular Aí, ó Aí, ó Olha lá Aí que bonitinho Piau sul Ó Ó Que bonito, hein Chique demais da conta, né Aí, ó Aí que beleza Cardume de piau sul Aqui Peguei uns par dele Tudo nessa medida Peguei um só de medida Até agora Peguei uns par de piau Três pinta, tá bom Mas tá aí Estão teimando Agora deve ser umas Quatro e meia Quatro horas da tarde Aí Ó Chique demais, né Os olhinhos Pega na minhoca Pega no milho Vem que bonitinho, ó Aí Vai crescer Que você fica grandão, velho Vai Vai crescer, vai Show de bola Ó, louco Será que é, hein Peixinho brabo Ó, louco Peixinho brabo Ah, porquinho Olha que beleza Ó, louco Porquinho, velho Porquinho bruto, velho Ele é porquinho É um cachaça Ó Que tamanho de porquinho Que tamanho de porquinho Olha isso aí Ih Ih Alô, companheirado Vai com Deus Alô Alô Vamos lá Com o peixinho Erado ele embora Peixinho erado ele embora Olha lá E aí E aí Boa noite! Boa noite! Boa noite, chamada! Rapaz, só moer na minhoca. Tá dando aí? Não dá nada. Não? O urso falou que era bom de noite, que pegava as caranhas. Dá pra ver filme o lambariado, vê se consegue. Ah, eu já faço. Aqui, olha aqui. Aí. É lambariinho? É, é mesmo. Olha, pega ele. Dá pra lá pegar uma curvinha, hein? Cadê o motorocuador? Olha ele aí, ó. Ah, tá aqui. Olha aí, que é na varinha, velho? É a hora que ele passa. Olha ele ali, olha ele ali, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Olha ele aí. Aí, ó. Mandizinho. O jornal pegou mandizinho. Fiatão. Minhoquinha. Vai pra água. Chama teu avô. Vai chamar teu irmão. Vai baixo. Tchau, tio, vai baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti